Na quebrada da mó lua desci na minha garagem Toquei a Ducati e na nova dei um salvo Pra montar na minha garupa, empina essa bunda que hoje é só grau Puxou, cortou, raspou e ela furou A novinha se hipnotizou Puxou, cortou, raspou e ela furou A novinha se impressionou Com os menor favelado, elegante e trajado Com jacaré estampado, com jacaré estampado Puxou, cortou, raspou e ela furou A novinha se hipnotizou Puxou, cortou, raspou e ela furou A novinha gamou Puxou, cortou, raspou e ela furou A novinha gamou A novinha gamou Na quebrada da mó lua desci na minha garagem Toquei a Ducati e na nova dei um salvo Pra montar na minha garupa, empina essa bunda que hoje é só grau Puxou, cortou, raspou e ela furou A novinha se hipnotizou Puxou, cortou, raspou e ela furou A novinha se impressionou Com os menor favelado, elegante e trajado Com jacaré estampado, com jacaré estampado Puxou, cortou, raspou e ela furou A novinha se hipnotizou Puxou, cortou, raspou e ela furou A novinha gamou Puxou, cortou, raspou e ela furou A novinha gamou A novinha gamou Puxou, cortou e ela furou